Mesmo em tristeza do teu coração, confia em Deus e espera Há tempo para o que vem o verão e a primavera Em breve os campos irão floreir e tu cantarás Retornarás a sorrir e com Cristo a vitória verá O teu caminho vem pra Jesus entregar e confiar Dependendo teu coração em Jesus o deve esperar Pois ele há devido a solução Mesmo em tristeza do teu coração, confia em Deus e espera Há tempo para o que vem o verão e a primavera Em breve os campos irão floreir e tu cantarás Retornarás a sorrir e com Cristo a vitória verá O teu caminho vem pra Jesus entregar e nele confiar Dentro do teu coração em Jesus o deve esperar Pois ele há devido a solução O teu caminho vem pra Jesus entregar e com Cristo a vitória verá O teu caminho vem pra Jesus entregar e com Cristo a vitória verá